Música Abro o ar, um doce balançar Eu vi uma sereia, os pés sujos de areia Me acenou com a mão, ai, ai, meu coração Entrei no seu london, a noite era um clarão Seu olhar logo me envenenou Sentir um furião, nas mãos de um caçador Lembrei do mar e do ar, princesa o gordoal A preta que me achou, é flor do cafezal E rodei, ai, ai, como eu rodei Sentindo que a paixão era por tudo em mim A força de um olhar, nós dois à beira-mar Aos toques do tambor, eu cheiro teu sabor Embriaga, feito taromba, recende o teu suor Teu brilho nele no sol O cheiro da maré, as ruas da mulher Os corpos dando amor, te faço um cafuné More na flor, me leva pro teu mundo Me laça no segundo Me ama sobre o mar Uma canoa, ai, ai, que coisa boa O vento vai soprando E a gente se espalhando Teu brilho nele no sol Teu brilho nele no sol Morre na flor, me leva pro teu mundo Me laça no segundo Me ama sobre o mar Uma canoa, ai, ai, que coisa boa O vento vai soprando E a gente se espalhando Pelo ar O vento vai soprando O vento vai soprando O vento vai soprando